Salve, salve jogadores! Sejam bem-vindos ao Cozinha Offline, canal de Magic voltado ao jogador casual, eu sou o Vinicius Sonin E no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês mais um vlog aqui de tutorial, certo? Esse vídeo aqui vai fazer parte da nossa série sobre deck building Eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo como eu faço para pesquisar cartas de Magic na internet, ok? Muita gente me pergunta nos comentários dos deck techs que eu faço, das análises Como que eu faço pra encontrar certas cartas, né? Que o pessoal nem imagina que existe Às vezes a carta antiga de uma coleção que o pessoal nem sabe que foi lançada algum dia Realmente eu não jogava Magic na época que essas cartas foram lançadas Muitas cartas eu sequer conhecia também Eu acabo encontrando elas nas pesquisas que eu faço, né? Quando eu monto os meus decks Eu já acabei desenvolvendo técnicas em sites específicos, né? Onde eu posso encontrar essas cartas Então nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês finalmente, né? Eu tô devendo esse vídeo há um tempão já pra galera Como que eu monto os meus decks, né? E como que eu faço as minhas pesquisas pra encontrar essas cartas Então fica comigo até o final desse vídeo Se você gosta de deck build, gosta de commander Vale muito a pena você se inscrever aqui no canal No Cozinha Offline a gente fala muito sobre commander Então se você gosta desse formato Você vai ganhar muito se inscrevendo E ativando as notificações, né? Esse é o melhor jeito de você ficar por dentro de tudo que acontece por aqui E é bom lembrar também que esse vídeo e o canal inteiro, na verdade Tá sendo patrocinado pelo site Card Helm Que é um site muito bacana Onde você encontra também muita informação em forma de artigo, né? Textos aí e tal E você também consegue upar suas listas, organizar sua coleção Enfim, é uma rede social de Magic muito legal Recomendo pra todos Inclusive, se você quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, né? Tiver acesso a mais conteúdo que o Sorin produz Eu tenho uma série de artigos que eu escrevo lá também Também falando sobre deck building, né? Arquétipos do Commander, então é bem bacana Vou deixar linkado aqui na descrição pra você poder conhecer, ok? Bom galera, então estamos aqui na nossa tela inicial do Google, certo? Eu vou mostrar pra vocês aqui dois sites Onde a gente pode usar, né? Com filtros de busca Para a gente conseguir achar as cartas de Magic Que a gente, às vezes, nem sabe que existe, né? Então, basicamente A Wizards, né? O site da Wizards Ela tem um mecanismo, né? De busca chamado Gatorer Então, você pode ir lá em Gatorer.wizards.com Né? E você vai abrir esta tela inicial aqui, ó Essa aqui Onde a gente tem aqui alguns filtros, né? Pra gente poder buscar cartas de Magic Ela tem duas versões Tem a versão simples, né? Que é o simple aqui Onde você tem Consegue filtrar por cor Nome, tipo, texto Formato, né? Todos os formatos de Magic aqui Todos não, né? Alguns, pelo menos os que a Wizards mais sanciona e tal Temos os sets, né? Como vocês podem ver Tem vários sets aqui E tipo de card Isso aqui é pra quê? Eu não sei exatamente pra que serve isso daqui Tem poder também, né? Raridade, resistência e tal E esse aqui é pra você excluir alguma coisa da sua busca, né? Pra você poder selecionar melhor aí E tal Temos aqui também a versão de busca avançada Que tem mais filtros, né? Filtros mais específicos aqui e tal É bacana também Só que o que acontece? Eu, Sorin, não costumo usar O site da Wizards para fazer as minhas buscas Por quê? Se você vier aqui embaixo, ó Em línguas no site da Wizards, né? Você vai ver que vai ter um idioma marcado aqui No meu caso aqui tá escrito o inglês, né? Porque eu deixo o... O site da Wizards ele funciona da seguinte forma Existem alguns conteúdos que a Wizards ela traduz, né? Por exemplo, os artigos de Lore, né? Alguns artigos muito importantes Elas traduzem para outras línguas Como no caso do português aqui, né? Então se você selecionar português aqui Você vai ter acesso a esses artigos Esse conteúdo todo E algumas cartas também, né? No Gator, inclusive Em português Porém Se você tiver com a opção português marcada aqui E você tentar procurar uma carta Em português Que a Wizards ainda não o pôr lá Ela não vai achar É como se a carta não existisse Então, por exemplo De Teros para baixo Da coleção de Teros Até outras coleções mais antigas Você não consegue achar cartas Usando o filtro em português Ok? Né? Vamos fazer um teste aqui então Eu vou botar aqui, sei lá Um Dacon Black Blade Vamos ver se ele consegue encontrar Tá vendo? Ele não consegue encontrar Por quê? Dá com Black Blade Uma carta que só foi pintada em inglês Então a gente não vai encontrar nunca Essa carta aqui É... Eu procuro não usar o Gator Eu acho que o Gator Ele não é uma ferramenta tão boa assim Para... Para pesquisar cartas Até é uma ferramenta boa Porque por exemplo Ó... No Gator você consegue encontrar aqui É... Eu vou procurar aqui uma lenda Que eu sei que existe no site Um Kikar Que é uma carta que eu sei Que serve em português Né? Aqui Kikar Windows Fury O interessante da... Da busca a ferramenta da Wizards É o seguinte Né? Você tem acesso aqui embaixo Né? A todos os stats do Card Né? Todas as informações dele E tem aqui também As regras do Oracle As regras aqui Que foram publicadas Especificamente para esse Card Então se você tiver com dúvida Em relação a alguma regra Né? Você pode pesquisar aqui também Né? No caso ela vai estar em inglês Mas você pode vir aqui No Google Translate E traduzir Né? Dá para ler Tranquilo assim Algumas vezes a tradução fica zoada Mas geralmente Dá para você entender direitinho Então se você tiver com dúvida Em relação a alguma regra Em relação a algum Card Você pode usar o Gator Para isso, certo? Então o Gator É bacana por conta disso Mas eu não costumo usar o Gator Para pesquisar meus Cards Para fazer minhas pesquisas avançadas Eu costumo usar outro site Chamado Scryfall Né? Então você vai lá Scryfall.com E vai abrir Essa tela inicial Aqui para vocês Certo? O Scryfall Ele é Na minha opinião A melhor ferramenta Para você pesquisar cartas de Magic Na atualidade Certo? Ele tem no site Praticamente Praticamente não Ele tem mesmo Todos os Cards de Magic Já impressos Eu também consigo encontrar As cartas em alta resolução Aqui Porque eles escaneiam As cartas E upam No site Com uma resolução Muito alta Então eu acabo usando As cartas do Gator Do Scryfall Também para colocar Aqui nos vídeos Do canal Então o Gator Para mim É um site muito bom E ele tem motores de busca Ele tem filtros Muito melhores E com uma variedade Muito maior também Para que eu consiga encontrar Exatamente a carta Que eu preciso Certo? Então é bem bacana O Scryfall Recomendo que você use Eu vou deixar o link Dos dois sites Aqui na descrição Mas eu vou explicar Para vocês melhor Nesse vídeo Como você vai fazer Para usar o Scryfall Ok? Porque para mim É a melhor ferramenta Então a gente aqui No Scryfall A gente tem Vamos botar aqui Na busca avançada Ok? Que é onde a gente vai ter Os nossos filtros E aí eu vou explicar Para vocês Como que funciona Cada um desses filtros E como é a melhor Forma de usá-los Ok? Então a gente tem o filtro Aqui pelo nome do card Né? Você pode colocar O nome do card aqui Você pode ver Que tem alguns aqui Já na minha Né? Já salvos aqui Você pode pesquisar Algum card pelo nome Vamos supor que você Lembre de uma carta Que faz um efeito específico Mas você não lembra Exatamente o nome dela Você só lembra Que ela tem Sei lá Eu sei que a carta tem Relâmpago no nome Mas não lembra o nome todo Você pode vir aqui Colocar relâmpago E aí você vai vir Vai aparecer todas as cartas Que tem relâmpago no nome Né? A que você está procurando Provavelmente vai estar Entre elas Você vai procurar pelo texto Né? E esse aqui é um dos filtros Mais importantes Porque geralmente Quando você está procurando Um efeito específico Numa carta, né? Que você provavelmente Não conhece Você vai usar esse aqui Esse filtro do texto Né? Então você consegue aqui Digitar palavras Cujo texto seja interessante Para você Para você montar a sua estratégia O seu deck A sua temática Ou o seu combo Né? Você consegue encontrar Muita coisa bacana Com esse filtro aqui Aí você consegue também Filtrar por tipo Né? Aí tem artefato Criatura Emblema Encantamento Né? Hero Tem todos os tipos E subtipos possíveis Aqui no site Certo? Infelizmente está tudo em inglês Né? Nesse caso aqui Você só consegue encontrar Pelo nome dos filtros Em inglês Porque ele já vem Com a opção Pré-pronta aqui Né? Mas se você não estiver Entendendo Você pode também Vim aqui Traduzir E ele vai traduzir Para você também Aqui o artefato Com inspiração E tal Né? Se isso for um problema Para você Você pode usar Esse recurso também Do Google Translate Se você estiver usando O Google Chrome Né? Temos aqui Filtros por cor Ok? Que basicamente Você vai selecionar Aqui as cores Que você quer Interessante Sobre o filtro de cor Se você Por exemplo Né? Vamos supor Que eu esteja Procurando por um card vermelho Ok? Se eu colocar aqui Vermelho E eu mandar pesquisar Ele vai me dar Todos os cards vermelhos Inclusive cards multicoloridos Tá? Então vai vir aqui Carta Boros Carta Gru Né? Carta Griggs Então Tudo que tiver Todos os cards Que forem vermelhos Né? Ele vai te procurar Inclusive cartas Multicoloridas Que não sejam Só exatamente vermelhos A não ser Que você mude Isso aqui Né? Então no caso aqui Tá marcado aqui Essas outras três opções Né? Você tem como procurar Exatamente por essas cores Então É no caso aqui Eu coloquei vermelho Então ele vai procurar Aqui se tiver Com a sua opção marcada Exatamente cartas vermelhas Né? Então não vai aparecer Carta de outras cores Eu tenho como procurar Por cartas Incluindo essas cores Né? Então Ela vai incluir aqui As cores que eu marcar Então nesse caso aqui Se eu marcar aqui E digitar Botar só vermelho Ele vai me dar Todas as cartas Que tem vermelho E outras cores também Né? E eu posso colocar aqui também At most of the score Mas não sei o que significa Deixa eu ver aqui Deixa eu usar o Translate Aqui Pra ficar mais fácil Né? Então no máximo Essas cores Né? Então no caso aqui Essa última opção aqui Então no máximo Essas cores É a que chega mais próxima Da identidade de cores Né? Que a gente procura No Commander Porém ainda não é a mesma coisa Porque por exemplo Se eu marcar essa opção aqui E botar preto, vermelho E azul Vamos supor que eu esteja montando Um deck Griggs Né? É... Ele vai me dar Apenas cartas azuis Apenas cartas pretas Apenas cartas vermelhas Ou cartas que tem alguma Combinação entre essas cores Né? Mas nunca mais do que isso aqui Ok? Então ele não vai sair Desse espectro de cores Aqui que eu marcar Isso significa também Que eu não vou encontrar Cartas em colores Né? Porque cartas em colores Né? Tá vendo? Se eu marcar aqui Eu desmarco todas as outras Não tem como eu colocar Em color e vermelho Ao mesmo tempo Então você não consegue Por causa disso Encontrar cartas na identidade Do cores do seu comandante Por exemplo Né? Do seu deck aí Né? Mas pra isso você tem Esse outro filtro aqui de baixo Que é o filtro de comandante Que é o que? Que é a identidade de cores mesmo Então Para você encontrar cartas Da identidade de cores Do seu deck Especificamente Né? Você pode usar esse filtro aqui Que é muito bom Então vamos supor que você esteja Botando um deck de brago Sei lá Um deck azul e branco Se você marcar essas duas opções Ele vai te dar todas as cartas Brancas Azuis Ou multicoloridas Com essas duas cores E também cartas em colores Né? Cartas em colores Que não tenham símbolos de mana Né? Que estão fora dessa identidade de cores aí Então Esse filtro aqui Ele já entende a regra do comandante Da identidade de cores E ela te dar as cartas Na identidade de cores Né? Do seu comandante Ele não vai sair disso Né? Então é muito bacana É uma forma de você selecionar Ainda mais na sua pesquisa Né? E por isso que eu gosto tanto Do Skyfall No Gator você já não tem esse filtro Né? Então É fica Isso aqui é uma vantagem Que o Skyfall Para o comandeiro Em relação ao site oficial Da Wizard Ao Gator Ok? Você tem como buscar aqui Por custo de mana E nesse caso aqui Você procura por custos de mana Específicos Né? Ou se você está montando Um deck de Hydra Então eu quero achar cartas Que tenham Aí eu vou clicar aqui E ele vai me dar todas as cartas Que tem exatamente Este custo de mana Tá vendo aqui? Ó No caso aqui Tem mais Ele também procura com mais Mas tem que ter X E duas manas verdes Né? Se você quiser ser menos específico Você vem aqui E apaga uma mana verde Né? E aí ele vai te dar Ainda mais opções aqui De custo de mana X Né? Então bacana aí Um filtro bacana aí Tá vendo? Tem uma porrada de Hydra aqui Que você pode colocar No seu deck de Gargles Por exemplo Né? Então já vai uma dica aí Para você que está querendo montar Um deck Tribal de custo X Né? Você consegue filtrar também É Por outros status Aqui no caso aqui Custo de mana Poder, resistência E lealdade Ok? E aí você coloca aqui Igual a Menor que Maior que Menor ou igual a É Maior ou igual a Ou Deixa eu ver Eu não sou muito bom com inglês não Tá gente? Mas vamos ver aqui Não é igual a Ah tá Então tem todos esses filtros Aqui que você pode usar Né? Então bastante É Bastante abrangente aí A nossa busca Ok? Então temos esses status aqui também Formatos Que nada mais é do que o formato Que você está procurando No caso aqui Se eu colocar aqui Comander Ele só vai me dar cartas Que são legais Em Comander Se eu colocar aqui Banido Ele vai me dar todas as cartas Banidas Do Comander Né? Isso aqui é bem básico Na maioria das vezes Você não vai nem precisar Usar isso aqui Né? Mas se você quiser Se você não conhece A lista de banidas Do Comander E você quiser ter certeza Que a sua busca Não vai te dar Nenhuma carta banida Você pode colocar isso aqui Também Certo? Como eu já conheço A lista de banidas De coisa salteada Eu não preciso usar esse filtro Conjuntos Né? No caso aqui são 7 Deixa eu botar no inglês de novo Né? Para ficar melhor Aí tem aqui os 7 Que são as coleções Né? E aqui eu posso procurar Tanto pelo nome E para o extenso da coleção Quanto pelo código De 3 letras dela Né? Então vamos botar aqui Vamos supor aqui Shadows Overenistrade Ele já me mostra aqui Se eu digitar Shadows Já vem Shadows Overenistrade Eu posso pesquisar também Pela sigla de 3 letras Vamos botar aqui Sei lá C19 Né? Então ele já me dá aqui O Commander 2019 Ok? É... Então dá para você filtrar também Por... Por coleção Né? Nós temos aqui Raridade Comum e comum Rara e Mítico Rara Não tem muito que sair disso Criteria... Eu não sei exatamente O que que é Né? Se você souber aí Você por favor Diga aí nos comentários Mas tem aqui ó Promo de Game Day E tal Card histórico Bonaíbe Da Itopé Que tem várias opções aqui Que você pode também filtrar O seu deck Eu não costumo usar Esse filtro aqui Então não vou saber Para vocês também Ela tem Watermark também Né? Marca d'água bacana Né? Então se você estiver procurando Uma carta aí com marca d'água Específica Você tem como ver Aqui em Criteria Tá certo? Por preço Né? Se não me engano Esse site aqui Ele vai puxar os preços Do... É... Da Card Kingdom Eu acho Ou do MTG Goldfish Não lembro agora Acho que são os dois Mas você tem como buscar Por preço também Claro que em dólar Ou em euro Né? Tem também como filtrar Por tickets no mall Né? Mas geralmente Eu também não vou usar Esse filtro aqui Porque... É... Mas se o valor Das cartas for algo Relevante para você Você pode filtrar aqui também Por artista Né? Não tem muito mistério Você digita aqui O nome do artista Que você quer Sei lá John Ava Magalí Vineniv Ele vai achar Todas as cartas Desse artista Dentro dos filtros Que você buscar Flavor Text Que é muito bacana Para você encontrar Vou botar aqui Sei lá Deixa eu botar aqui Sei lá A Croma Né? Vou botar aqui A Croma E ele vai me dar Todas as cartas Que existem Com a Croma No seu Flavor Text Né? Então para você encontrar Referências na lore É bacana Esse... É... Esse... Esse filtro aqui Né? E tem outro Mais bacana ainda Para quem gosta de lore Que é o Lore Finder Né? Esse aqui é muito maneiro Para você Para você que está montando O deck Virtus Ok? O que esse Lore Finder Ele busca? Ele busca referências Desse personagem Ou desse evento Né? Que você está colocando aqui Vamos supor aqui Vou botar aqui Sei lá É... Tajik Né? Então Tajik É um personagem De Ravnica Né? Então se eu botar aqui No Lore Finder Tajik Ele vai me dar Todas as cartas Onde você encontra É o Tajik Em qualquer referência Do card Então No texto ilustrativo É... Na arte Ok? No nome do card Né? Então em todos os lugares Do card Ele vai procurar por Tajik E vai te dar Todos os resultados Aqui na nossa busca Né? Vocês podem ver Que aqui Tajik Ele está em todos Esses cards Aqui Ou no Flavor Text Ou na arte Ou no nome Né? Então bem bacana Esse filtro aqui Também é muito bom Para você que está montando Um deck Vortus Com alguma temática Envolvendo Lore Né? Temos aqui a Language Que é muito importante Eu vou falar mais sobre ela Né? E temos as preferências Né? Que aqui É... Ah melhor Vou falar sobre a linguagem Primeiro Né? Sobre o idioma Né? Essa questão do idioma É importante E essa é uma das vantagens Também que o Scryfall Tem em relação Ao Gator Ok? O Scryfall Ele é muito mais eficiente Para você procurar cartas No idioma Que você está mais familiarizado Né? No caso dos inscritos Aqui do canal Do Cozinha Offline Né? Que são na grande parte Brasileiros A gente fala português Então a gente pode vir aqui E marcar português Caso você tenha alguma dificuldade Com o inglês Não é o meu caso Mas eu sei que muita gente Que acompanha o canal Tem essa dificuldade Né? Você pode usar o Scryfall Tranquilamente Né? É só você vir aqui embaixo Em Línguas Mudar o idioma Para português E aí você vai poder usar Todos os motores de busca Aqui com termos Em português Ok gente? Principalmente Esse aqui do texto E do card E do nome do card Né? Porque esses são os mais importantes Então por exemplo Eu vou ter aqui português Eu posso botar aqui Sei lá Toque mortífero Toque mortífero É uma palavra em português Né? É um termo Específico do jogo Em português No caso aqui Eu não botei o acento Né? Por isso que ele não Achou Vamos botar toque mortífero Aqui Isso é importante Tem que botar a sintaxe Direitinha Do jeito que está escrito Tá? Então Eu vou digitar ele Toque mortífero Toque mortífero E ele me deu todos os cards Com toque mortífero Se eu quiser filtrar Ainda mais Eu posso botar por cor Identidade de cores Nome do card Custo de mana Resistência Tudo blá 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 Né? Então É bacana Então é bom saber Que a gente pode usar Os motores de busca Com linguagem em português Então se você quiser Encontrar cards Usando termos em português Aqui no site Você precisa sim mudar A linguagem aqui O idioma Para o português Quer ver? Se eu botar aqui em inglês E digitar toque mortífero De novo Vou botar aqui Toque mortífero Vocês vão ver Que ele não vai encontrar nada Né? Por quê? Porque nenhuma carta Em inglês Vem com esse nome Com essas palavras Toque mortífero Em seu texto Porque não existe mesmo Essas palavras em inglês Né? Isso é uma palavra em português Então a primeira coisa Que você vai fazer Se você tiver dificuldade Com o inglês Ou com outro idioma Só consegue ler carta Em português Você vai vir aqui E vai mudar o idioma Que aí você vai conseguir Usar tranquilamente Os motores de busca Os filtros aqui Do Skyfall Para você filtrar Suas cartas Ok? E um outro detalhe Importante também É que ele encontra As imagens das cartas Em português Vou botar aqui Voar Né? Para também dar outro exemplo Né? Então ele vai me dar Todas as cartas com voar Vocês podem reparar aqui Em português Então visualmente Você também consegue Ler elas mais facilmente Ok? Porém Vocês podem observar Que algumas cartas Elas não estão Em português Né? Vocês podem ver aqui Aborrente Overload Que é de Terus Né? Esse aqui Que é de oitava edição Abyssal Specter Algumas cartas Elas não estão em português Elas vêm com essa tarjazinha Dizendo que A imagem não foi localizada Não está disponível Isso acontece por causa Daquilo que eu já falei Para vocês Enquanto eu estava mostrando O Gatorer Certo? Algumas cartas Alguns cards Eles não foram escaneados Em português Pela Wizards Certo? A Wizards Ela só passou A upar cartas Em português No seu site A partir da coleção Depois no caso Da coleção de Terus Então vocês podem ver Que as cartas de Terus Para baixo Você não vai encontrar Nenhuma carta Nenhuma escana Nenhuma imagem delas Digital Na internet Certo? A não ser que alguém Algum brasileiro Tenha escaneado a carta E publicado Mas a Wizards Ela não fez isso ainda E como o Skyfall Ele pega as cartas Da Wizards E traz aqui Para o site deles Eles também não tem Essas imagens disponíveis Porém Isso não é um problema Se o card Já foi impresso Em português Alguma vez Como é o caso Aqui Desse abochão Vamos clicar nele Aqui O abochão É a carta de Odisseia E Odisseia É uma edição Que já foi impresso Em português Então o que você tem que fazer Você clica na carta Vamos voltar aqui Você clica na carta Ok Caso ela não esteja aparecendo Com uma imagem Que você consiga ler Você clica na carta Que ela vai estar aqui Todos os stats dela Em português E aí você vai conseguir ler Vai conseguir entender direitinho Ok? Então isso é um detalhe importante Apesar de nem todas as imagens Estarem em português As informações importantes Relevantes do card Vão estar em português Isso se o card Já foi impresso Em português Alguma vez Agora Se você não quiser Ter esse trabalho De ter que clicar no card Para ver e tal Às vezes você está usando 3G No seu celular E você não pode Quanto mais páginas você abre Você consome dados Você não pode Ficar se dando o luxo De ficar abrindo páginas Atrás de páginas Você pode fazer o que? Você pode vir aqui embaixo Nesse outro filtro aqui De preferências E escolher como O resultado As suas pesquisas Vai aparecer para você Então deixa eu traduzir aqui Para vocês poderem entender melhor Você pode exibir Como imagens Que é como a gente viu anteriormente Desse jeito aqui A página vai vir com Todas as imagens Só as imagens das cartas E aí você vai poder Ter a referência visual De todas elas Você pode também Caso você não queira fazer isso Você pode vir aqui Em exibir Por checklist Certo? Que é uma opção interessante Para você Que Como é o caso De estar usando 3G Não quer abrir muitas páginas Quanto mais páginas você abre Mais dados você consome Você pode vir aqui E dessa forma aqui Você só passa o mouse em cima E você vê A imagem da carta Não é muito bom Você usar esse display aqui Se você estiver no celular Porque no celular você não tem mouse Então você vai acabar tendo que abrir A imagem da carta Então eu também não curto muito Esse display aqui não Tem outra aqui Que é muito bacana também Que é apenas com texto Ok? Esse também é muito bom Para você Economizar dados aí Então você vai ter aqui Só o texto das cartas E aí vai estar só o texto em português Mesmo bonitinho para você Você não vai ter a referência visual das cartas Mas você vai ter todas as informações relevantes Ao jogo Delas E tem a última opção Que é a que eu mais gosto Que é o display full Certo? O display completo Que ele vai mostrar para você Tudo Certo? Vai mostrar a imagem da carta Vai mostrar o texto dela No caso aqui em português Caso a imagem A carta não esteja com a imagem em português E aqui do lado Você tem informações interessantes Você tem informações de legalidade Onde a carta é válida E você tem aqui Esse outro painel aqui Onde você tem Você consegue ter acesso A todos os outros Idiomas Ao qual essa carta Ela foi printada Então bem bacana aqui Vocês podem ver Que o display foi bem completo Por conta disso aí Então esse aqui é o display Que eu mais gosto Mais curto mesmo Então bem bacana Você tem essas opções aqui De display também Você pode marcar aqui Mostrar todos os cards printados Ou incluir cards extra Como tokens Planes walkers Planos e esquemas E aqui você encontra também Essas outras tipos de cards aqui Que não são tão comuns Mas você também encontra em jogos Como Planetechase Arcanem e tudo mais Então bem bacana Vocês podem ver que é bem completo aqui Antes da gente continuar Eu queria só fazer mais uma observação Sobre esse lance de trocar idioma Vocês viram que no Scryfall Você consegue procurar por cartas impressas Em português Com facilidade Certo? Com dignidade Porém existe um problema De você fazer isso Qual é o problema? Quando você muda o idioma Quando você muda de inglês Para qualquer outro idioma Você passa a restringir Os resultados da sua busca A cartas que já foram impressas Nesse idioma Então por exemplo Se eu colocar aqui português E mandar procurar por cartas Com alguma coisa específica Como por exemplo voar Eu vou encontrar apenas cartas Que já foram impressas Em português Ok? Então eu vou estar excluindo Todas aquelas edições especiais Que não tiveram versões em português Como por exemplo Conspiracy Unstable Que é mais Coleções antigas de Commander Então você vai estar excluindo Da sua busca Você não vai encontrar Nenhuma dessas cartas Porque elas nunca foram impressas Em português Então a desvantagem De você estar mudando de idioma É essa Certo? Então tenha isso em mente Caso você queira ter uma busca Completa mesmo Você poder achar O número máximo de cartas Que você está querendo Dentro dos filtros Que você selecionou Eu aconselho você a fazer o que? Colocar em inglês mesmo Ok? Porque ele vai te dar todas as cartas Que já foram impressas Ok? Não existe nenhuma carta de Magic Que nunca tenha sido impressa em inglês Provavelmente não Uma carta relevante Que jogue A não ser que seja uma edição De colecionador Sei lá Mas em inglês Você tem garantia De que você vai encontrar Todas as cartas possíveis Dentro dos filtros Que você quiser E aí cara Se você tiver dificuldade Com o inglês Você vai ter que Use o Google Translate Para te ajudar Eu posso fazer um outro vídeo Depois Ensinando vocês Técnicas de como Pesquisar cartas Usando termos em inglês Mesmo sem saber inglês Ok? Posso até fazer um vídeo Sobre isso depois Mas eu posso dar uma dica Para vocês Vamos supor Que eu esteja procurando Vamos fazer o seguinte Vamos fazer um teste aqui agora Vamos escolher um comandante E vamos realizar buscas Para a gente montar um deck Com esse comandante Eu vou mostrar para vocês aqui Como que a gente faz E vamos aproveitar esse exemplo Para a gente tentar simular Eu vou me colocar no lugar De uma pessoa Que não sabe nada de inglês Que não conhece nenhum termo Inglês aqui E para a gente poder Buscar cartas aqui Mesmo sem saber Usando termos em inglês Ok? Usando o motor de busca Do site em inglês Então vamos lá Vamos pegar um comandante aqui E vamos supor que a gente Está querendo montar um deck Com esse comandante Vamos pegar aqui Sei lá Um Iarok Iarok O profano Que é esse camarada aqui Iarok ele tem uma habilidade Vou colocar aqui em português Para vocês poderem entender O Iarok ele tem essa habilidade aqui Ele tem que estar com mortífero Vínculo com a vida E ele duplica habilidades desencadeadas Quando uma permanente Entra em jogo Então vamos supor Que eu estou montando Um deck de Iarok E eu quero achar cartas Que vão fazer bom uso Dessa habilidade do Iarok Eu quero explorar A habilidade do meu comandante Então eu vou procurar cartas Que me permitem fazer isso Ok? O que eu vou fazer então? Eu vou lá na busca avançada Vou aqui na busca avançada E eu vou A primeira coisa que eu vou fazer Eu vou selecionar A identidade de cores do meu deck Que é preto, azul e verde Então aqui eu já Já restringi minha busca Apenas as cores do meu deck Ok? O que eu quero também? Se o Iarok Ele duplica efeitos de permanentes Eu quero achar apenas permanentes Ok? Então eu vou colocar aqui Artefato Vou colocar criatura Vou colocar encantamento E vou colocar terreno Ok? Eu vou colocar Planeswalker também Porque Planeswalker É permanente Ok? Então eu coloquei aqui Todos os tipos de permanentes Que existem Para eu excluir Máscaras instantâneas E feitiços Porque eu não quero achar isso Eu quero achar permanente Porque é permanente Que o Iarok vai usar E aí eu vou marcar Essa opção aqui A low party all time matches Porque o que acontece? Se eu deixar isso aqui Sem marcar A busca só vai achar Cartas que sejam Artefatos, criaturas, encantamentos Terrenos e Planeswalkers Ao mesmo tempo Porque a gente sabe Que não existe nenhuma carta Que seja isso tudo Ao mesmo tempo Então eu vou ter que botar aqui Porque marcando essa opção Eu posso encontrar Planeswalkers Só Planeswalkers Só terrenos Só encantamentos Só criaturas Só artefatos Ou cartas que tem Alguma combinação Entre esses tipos aí Então eu vou marcar aqui E o que acontece? Eu preciso agora encontrar Cartas que tem efeitos ETB Porque é isso aí Que vai combar Com o meu Iarok Que vai sinergizar Com o meu comandante Então eu vou colocar aqui no texto Quando entra Em campo Em campo não No caso aqui Eu vou botar No campo de batalha Ok? Só que o que acontece? Como aqui A minha busca Ela está no inglês Eu não vou encontrar nada Se eu colocar isso aqui Certo? Porque isso aqui São termos em português Então eu não vou encontrar nada Então o que eu faço? Eu venho aqui Em línguas E boto default Porque aí Ele vai procurar Por quaisquer cartas Que tenham Que tenham Isso daqui Isso aqui No seu texto Aí vamos lá Vamos ver O que ele acha aqui Está vendo? Ele me mostrou Várias cartas Que tem efeitos ETB Maga graduada da academia Quando ele tem jogo Devolva a criatura para a mão Limo ácido Quando ele tem jogo Destrói artefato Encantamento Então todos esses aqui São artefatos Encantamentos Para visualizar E terrenos Permanentes No caso Que tem efeitos ETB Então qualquer uma dessas casas Que eu posso colocar No meu deck de Aroque E ele vai duplicar Essa habilidade Só que o que acontece? Como vocês poderam ver aqui A gente teve muitos resultados Tem 719 cartas aqui Para olhar Eu não vou querer olhar isso tudo Então eu vou ter que fazer o que? Vou ter que filtrar mais A minha busca Eu vou fazer o seguinte Como eu coloquei aqui default Eu coloquei um termo em português Pode ser que cartas Que nunca foram pintadas em português Não apareçam na minha busca Então o que eu vou fazer? Eu vou arrumar um jeito De encontrar Esses termos aqui Em inglês Então vamos lá Vamos voltar aqui A nossa busca Eu vou clicar em qualquer carta aqui Limo ácido Certo? Limo ácido Está em português aqui Ok? Quando o limo ácido Entra no campo de batalha Destrói o artefato Encantamento alto Então o que eu vou fazer? Vou vir aqui Vou colocar em inglês E eu vou copiar Vou pegar o texto aqui Do limo ácido Vou copiar Vou voltar aqui Para a busca E vou colar aqui Na parte do texto Eu vou substituir A parte do texto Em português Para inglês Então vocês podem ver Aqui que ele copiou Está vendo? Olha Eu vou apagar Essas últimas palavras Aqui Que vem depois da vírgula Porque o que me interessa É só isso daqui Ok? Vou apagar também aqui O nome do card Porque se eu não quero Procurar apenas cartão Que tem o limo ácido No seu texto Porque senão Eu vou achar só o limo ácido Então eu vou colocar aqui When enters the battlefield O que isso aqui significa? Quando entra em jogo Pode reparar Que mesmo que você não sabe O que isso significa Pela ordem das palavras Você já sabe Mais ou menos O que é Então aqui Mesmo sem saber em inglês Eu consigo Encontrar cartas Com termos específicos Em inglês Só copiando e colando Ok? Então marquei aqui A parte do texto Que me interessa Marquei aqui O tipo de permanente Marquei identidade e cores O que eu vou fazer agora? Vocês viram que está Muito abrangente Essa busca aqui Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar especificar Ainda mais Vamos supor Vou procurar por partes Vamos supor que eu estou Montando deck Eu vou tentar buscar Por cartas específicas Para uma função específica Então eu quero encontrar agora Reboções para o meu deck de Aroque Então o que eu vou fazer? Eu vou botar aqui A palavra Destroy Certo? Que significa Destruir Porém cartas com efeito De destruição Elas podem ser escritas De várias formas Pode ser Destroy Pode ser Destroyed Porque você pode Conjugar esse verbo De várias formas Então o que eu faço? Eu apago as duas últimas Vogais E deixo só Destre Porque aí Eu vou abranger ainda mais A minha busca Para qualquer conjugação Do verbo destruir Ok? Então essa é uma técnica Que a gente pode usar também Vamos pesquisar aqui E pronto A gente tem aqui Todas as cartas Todas as permanentes Que tem efeitos ATB Que destroem Logicamente vai ter uma carta Ou outra aqui Que não vai ter nada a ver Com o que você está procurando Mas aí você vai filtrando Certo? E aí o que você faz? Você vai vendo essas cartas aqui Você vai vendo o que você Avaliando elas devagarzinho Vai vendo o que te interessa Para facilitar Você pode voltar aqui Se você não tiver facilidade Com o inglês Você pode voltar aqui E botar Display Full Ok? Continuar procurando E aí você vai ter aqui Todas as opções Em todos os idiomas Incluindo o português Aí você pode vir aqui Não estou entendendo nada Está em inglês Eu venho aqui em PT E vai estar aqui A carta escrita em português Certo? E isso vale para todas as outras Algumas não vão ter imagem Mas quando não tiver imagem Você pode fazer aquilo Você clica aqui Vamos ver aqui Essa daqui não tem imagem Em português Porque ela nunca foi impressa Em português É uma carta de unstable Então o que eu faço? Eu venho aqui no Google Translate E traduzo O texto aqui E aí eu vou conseguir entender Pelo menos alguma coisa Então não tem desculpa Você consegue Mesmo sem saber inglês Mesmo sem conhecer Os termos técnicos Do Magic Você consegue procurar cartas Pelo Scribe Fall Ok? Bom Eu acho que a gente Abordou tudo Existem outras formas Outras técnicas Para você conseguir Encontrar cartas Você pode encontrar Pelo Lory Pelo texto ilustrativo E aí cara Só que assim Se eu ficar explicando Cada um desses Motores de busca Eu vou ficar muito tempo Aqui no vídeo E o vídeo já está ficando grande Então tenha em mente Que esses são os principais Nome do card Texto Linha de tipo Você também vai usar bastante E identidade de cores São os que você mais vai usar E essa questão Do idioma também Que eu expliquei para vocês aqui Como fazer Ok? Bom galera Então é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Espero que tenha ajudado vocês Ainda existem muitos exemplos Que eu poderia dar aqui Para que vocês Pudessem encontrar Cartas específicas Mas aí o vídeo Vai ficar muito longo Acho que não é interessante No caso Se vocês tiverem mais Alguma dúvida Em relação A pesquisa de cartas A sites e tal Tiver alguma recomendação Alguma coisa que eu não falei Aqui você saiba E puder recomendar Para quem estiver assistindo Esse vídeo Isso pode ajudar Muita gente também Deixa aqui nos comentários Deixa a opinião de vocês Aqui nos comentários E é claro Não vá embora Sem deixar o joinha E sem conferir O link do padrinho Que está aqui embaixo Na descrição Se você quiser Mais ajuda Para montar seus decks O Sorin Tem um grupo VIP No Whatsapp Onde eu coloco Todos os padrinhos Todos os apoiadores Direto do canal Eu ajudo essas galera A montar seus decks Muita gente me pergunta Me pede ajuda No inbox No Facebook No Twitter E tal Eu não consigo Dar atenção Para todo mundo Mas para os padrinhos Eu tento ajudar Ao máximo possível Então se você quiser Tiver vontade De fazer parte Do nosso grupo De ajuda No Whatsapp Fica a vontade Para entrar no link Aqui embaixo E ver como fazer Para você se tornar Um padrinho Do curso offline Ok Então é isso Eu vou ficando por aqui Até a próxima E valeu gente